Abertura Da Rádio Fraternidade, aqui é Haroldo Dutra Dias e venho para um convite especial. Dos dias 27 a 29 de janeiro de 2017, na cidade de Uberlândia, na Acrópole, acontecerá o 2º Congresso Espírita de Uberlândia, promovido pela Rádio Fraternidade. Eu estarei presente junto com os amigos Alberto Almeida, José de Luca, Rossandro, Sandra Borba e Simão Pedro. Aguardamos você lá. Um grande abraço. Não se esqueça, 27 a 29 de janeiro de 2017.